Pode, pode mulher maravilha! Pode, pode com o Superman! Oi gente! É carnaval! E hoje tem um bloquinho logo ali em Laranjeiras. E a melhor forma de ir para o bloco é de bicicleta. Mas como isso aqui é carnaval, mas não é bagunça, eu vou aproveitar para mostrar a vocês qual é a altura ideal do banco. O legal é você posicionar o banco de forma que a sua perna fique quase esticada para evitar lesões no joelho. Mas chega de aula, né? Vamos para a festa! Olha gente, o pessoal já está fantasiado também! Estamos chegando! É isso, gente! Agora eu vou prender a bicicleta e cair na folia. Se beber, não pedale! Tchau! Tchau, tchau!